Não vivo, só aguento Falho tudo o que tento Se eu sou o meu coração Fico como fogo ao vento Não fico a um canto berro Grito, causo, espanto Ganho força no meu ser Ainda há tanto a aprender Eu só quero é ser gente Ter um futuro, andar em frente Nada surge de repente Só os peixes mortos Cheguem a corrente Eu só quero é ser gente Ter um futuro, andar em frente Nada surge de repente Vivo forte, a corrente Não vives o momento Falhas tudo com lamento Se eu sou o teu coração Ficas como fogo ao vento Não fiques a um canto berra Grito, causo, espanto Ganho força no teu ser Ainda há tanto a aprender Tu só queres é ser gente Ter um futuro, andar em frente Nada surge de repente Só os peixes mortos Cheguem a corrente Que só queres é ser gente Ter um futuro, andar em frente Nada surge de repente Tipo força corrente Eu só quero é ser gente Ter um futuro, andar em frente Nada surge de repente Nada surge de repente Vivo forte, a corrente Eu só quero é ser gente Ter um futuro, andar em frente Nada surge de repente Vivo forte, a corrente A corrente A corrente Legenda Adriana Zanotto